Bom... Vamos ver... Eu acho que tá longe... Ela botou longe como uma porra... Acho que agora tá bom... É... Eu comecei um pouquinho tarde hoje... Liguei tudo já às... Sete horas da noite... Mas como tem um delay natural do Facebook... Então... É o tempo que vocês chegarem... Algum momento começa a aparecer as pessoas... Então eu começo a gravar... Desde já... Que bom... Hoje... Ficou bom... Mas a perna é grande... Vai ficar pressa... Ai pai, para! Não se preocupa não... É chato ser gostoso... Não, não é que me deu... Estalhado... São muitos mais bonos mesmo... É... Bom... E hoje a gente vai começar a falar... Já para o meio dos sonhos... Que é uma... Uma... Uma parte longa... É a parte mais longa das conferências... Não é não... Não é a mais longa... Chega a ser mais longa... Mais longa... Liga... A clínica mesmo... O original dos neuroses... Que tem... Três capítulos... Tem dez... Mas é uma parte consciente... Que é a parte... Que a gente entra... Na metapsicologia... Próximamente dito, né? E o capítulo cinco... Dificuldades... Primeiras aproximações... E eu chamo a atenção dele... Já que Freud... Começa a falar... Dificuldades... Dificuldades... Do sonho... E primeiras aproximações... Então... Na primeira aula... De sobre os sonhos... Ele já admite... Que o sonho... Tem um caráter... Metapsicológico... Que é... Que é um lugar... De dificuldades... E de primeiras aproximações... Senhoras e senhores... Certo dia... Descobriu-se... Que os sintomas... Que afligem... Doentes... Dos negros... Possuem um sentido... E aí... Está se referindo... A análise... É... É... Dos anos... 1980... Conferência... E depois... Conferência... Proferida... Nos Estados Unidos... Em 1919... Em cinco lições... De psicanálise... E a contribuição... Estou em um movimento... Psicanalítico... Essas lições... Eu recomendo... Eu acho que... Faz par com essas... Mas são muito... Mais condutórias... Não sei se vale a pena... No seminário... Com base nisso... Criou-se um método... De tratamento... De tratamento... Nesse tratamento... Aconteceu... Os pacientes... Revelarem... Seus sonhos... Em vez de apenas... Relatarem... Seus sintomas... Assim nasceu... A conjectura... De que também... Esses sonhos... Têm um sentido... Não vamos, porém... Percorrer... Esse caminho... Histórico... E sim... A trilha... Inversa... Vamos demonstrar... O sentido... Dos sonhos... Com preparação... Para o estudo das neuroses... Aí... Um sonho... Uma preparação... No sentido... Metopsicológico... O sonho... Garante... Tem três pessoas... Quem são... Tem duas... Uma só eu... Não... Tem três... Sim... Whatever... É... É... Preparação... Metopsicológico... No sonho... No sintoma... Que se desenvolve... Uma gramática... Do inconsciente... Essa inversão... Se justifica... Uma vez... Que o estudo do sonho... Não é apenas... A melhor... A melhor preparação... Para as neuroses... O próprio sonho... É também... Um sintoma... Neurótico... E aliás... Um sintoma... Que tem para nós... A inestimável vantagem... De se representar... Em todas as pessoas... Saudáveis... Então nós... Isso é curioso... Que... Já aqui... Caminhando... Para... A segunda teira dos sonhos... Foi falar com o sonho... Como um sintoma... Não é... Uma formação... De compromisso... Na última teira dos sonhos... Que vai estar no... No... Teixo conhecido como esboço... Psicanálise... Vai lá no esboço... Compendio... Eu trouxe uma recente... Compendio... Que eu acho que vai ser melhor... Ele vai dizer... O sonho... A psicose... O sujeito normal... Enquanto dorme... Etc... Nesse sentido... É um sonho... Um sintoma... Se a gente consegue sonhar... Não vai ficar psicótico... E os psicóticos... Deliram... Pela inabilidade de sonhar... Isto é... Pela inabilidade de estabelecer um sintoma... É... O próprio sonho tem um sintoma neurótico... Etc... É... De fato... Se todas as pessoas... Estão saudáveis... E apenas sonhassem... Nós poderíamos extrair... De seus sonhos... Quase todas as... Descobertas... Que investigassem os neurólogos... E promocionou... Portanto... Os sonhos... Se tornam um objeto... De investigação psicanalítica... De novo... Um fenômeno comum... E subestimado... Aparentemente... Sem nenhum valor prático... E... Como os atos falhos... Com os quais... Tem em comum... O fato de ocorrer... Em pessoas saudáveis... De resto... Porém... As condições... Para o nosso trabalho... São mais... Desfavoráveis... Nesse caso... Os atos falhos... Foram... Apenas... Negligenciados pela ciência... Que pouco se preocupou com eles... Ocupar-se deles... Todavia... Ao menos... Não constituía... Nenhuma vergonha... Admitia-se que podia... Haver... Coisa mais importante... Mas talvez... Seu estudo produzisse... Algum resultado... Ocupar-se dos sonhos... Por outro lado... Além de pouco prático... E tupérfluo... É verdadeiramente... Inognomioso... Seu estudo atraiu... Ódio... Ao que não é científico... Desperça a suspeita... De uma tendência pessoal... Ao misticismo... Um médico... Dedicar-se aos sonhos... Quando... Mesmo na neuropologia... E na psiquiatria... Há tanta coisa... Mais séria... A investigar... Tumores... O tamanho de uma maçã... A comprimir o órgão... Responsável pela física... Hemorragias... Inflamações crônicas... Cuja ocorrência... Permite... Demonstrar... Alterações otológicas... Com o auxílio... Do microscópio... Não... O sonho... É demasiado... Significante... Um objeto... Indigno de investigação... Bom... Isso que Freud diz... Não é mais verdade... Para a neurologia... A neurociência... Tem que estar interessado... Pelo sonho... Inclusive... Mais recentemente... No Brasil... Cidata Ribeiro... Que é um grande neurologista... Tem que estar interessado... Pelo estudo do sonho... Tem um livro inteiro... Sobre os sonhos... No contexto neurológico... E Freud é um grande neurologista... É na interpretação dos sonhos... Que Freud descobre... Que por exemplo... Cria a hipótese... Dos neurotransmissores... De que algo... Entre um neurônio e outro... Foi Freud que tinha descoberto... As sinapses... Freud é um biologista... E na interpretação dos sonhos... Ele diz... Alguma coisa deve acontecer... Entre um neurônio e outro... De químico... Você vai reaparecer depois... No... Nos três ensaios... Sobre a teoria da sexualidade... Que algo de químico... Ocorre com um neurônio e outro... Que deve ser similar... A química das glândulas... Do aparecimento de hormônios... Sexuais... Na adolescência... Por exemplo... Então não é bem verdade... Por exemplo... Hoje não é mais verdade... Mas tem algo muito importante... Nesse parágrafo... Que é... Que os objetos da psicanálise... São subprodutos das ciências... São objetos de alguma forma... Causados pelas ciências... Descobertos... Tu é... A ciência... Faz com o que eles aconteçam... De alguma forma... Mas as ciências não se interessam por ele... As outras ciências... E a psicanálise vai se interessar... Então tudo que a psicanálise vai se interessar... Então tudo que a psicanálise vai se interessa... São subprodutos... Rejeitos... Das ciências... É... O próprio inconsciente... Inconsciente... Aquilo que não é da consciência... Que foi rejeitado... Pela consciência... O IN aí... O IN do inconsciente... É o rejeitado... E não o que não é consciente... É o que é rejeitado... É... Os atos falhos... Os sintomas neuróticos... Que as ciências... Não tem como dar conta... É... As outras ciências... Não tem como dar conta... E os sonhos... Além disso... Só a própria natureza desafia... Todas as exigências... De investigação precisa... Nem sequer do próprio objeto... De ter segurança... Quando se trata de estudar os sonhos... Uma ideia delirante... Por exemplo... Se nos apresenta com clareza... E contornos definidos... Eu sou imperio da China... Diz em voz alta... É... O doente... Mas eu sou... E no sonho... Na maioria dos casos... Contá-lo... É... Já é impossível... Quando alguém relata um sonho... Tem essa pessoa... Uma garantia... De que o está relatando... De forma correta... Não estará antes... Modificando... Ou narrá-lo... Inventando... Alguma coisa... A mais... Compelido pela imprecisão... Da lembrança... Da maioria dos sonhos... Nem somos capazes... De não lembrar... Uma vez que... À exceção de pequenos segmentos... Esquecemos... Do que sonhamos... Haveremos... Pois... De basear... Uma psicologia científica... Ou um método de tratamento... De pessoas em signa... De interpretação... Semelhante material... E aqui... Eu queria lembrar... Uma coisa... Do Freud... Daí está falando sonhos... Mas o Freud também... Neurologista... E algo da neurologia moderna... Freud não lembrava sonhos... Alguém falou alguma coisa... Amanda... Inclusive... Dunker... Na semana passada... Ou iniciativa de pesquisadores... Que querem ouvir... Relatos de sonhos... De profissionais de saúde... Ah... Ótimo Amanda... Bom lembrar isso... É... É... Um dia com política... O o nome... O nome me agrada... Mas não acho também... Medi заおっado... Mas é interessante... É... Uma teoria política... É uma teoria política... A partir dos sonhos... Foi boa mandata de tweet... Um momento... Se quiser poder ler depois... Porque isso tem a ver... Com a segunda teoria dos sonhos... Em Uma teoria dos sonhos... Os sonhos... Não são exatamente... A pena... É satisfação também... São só ratificações... Assim... recalcado, para que o sujeito continue dormindo. Mas o sonho pode também ser uma instância de elaboração, pela via da repetição, de um evento traumático da realidade. Sobretudo em momentos de guerra, de pandemia, de situações de pandemia diversas. Foi um momento desse que pode fazer essa contribuição metodossicológica aos sonhos, que aponta para o sonho de morte, para a repetição. Mas eu já falando de algo da neurologia contemporânea, sobre os sonhos, mas que aparece no outro, em relação aos sonhos. Para dizer o seguinte, um sonho que a gente lembra é um sonho que falhou. Porque a gente tem que acordar no meio dele para lembrar. Se a gente acorda no meio dele, ele não foi capaz de nos manter dormindo, que é a primeira função do sonho. Por quê? Porque ou ele satisfez o desejo de um modo muito explícito, nos enluxou e acordamos, ou ele não foi capaz de satisfazer o desejo, seja o desejo recalcado, seja o desejo imediato de realidade, por exemplo, a vontade de fazer xixi. Não foi capaz de realizar esse desejo, mas a gente acordou para ter que realizar esse desejo de realidade. Seja um episódio construbatório mírico, seja levantar a pé no banheiro, seja a sede, acordar e beber água. Mas isso vai aparecer na neurologia moderna. Quando a neurologia começa a estudar o sonho, o sono, nos anos 70, ela desenvolve essa teoria do sonho com o movimento rápido de olho. O R.E.M. O R.E.M. E é ali que acontece o sonho. E neste momento, é o momento mais difícil de acordar. Como se ela concordasse com o Freud. Realmente, a gente sonha para continuar dormindo. E aí, se você lembra do sonho, é porque você acordou no momento que você está menos apto a acordar. E para você acordar nesse momento, você acorda com angústia. Porque é o momento do movimento de... Um sonho com... Um sono com movimento rápido de olho, que é um sono muito profundo, e que você acorda para acordar, porque dali é um momento de muita... Algo tem que estar acontecendo para acordar. Então, o sonho falhou. E é muito curioso lembrar isso, porque é como os atos falhos. A gente só se lembra de sonhos que falharam. Veja a teoria do sonho em Freud como ele. O sonho é a realização assinatória do desejo para que o sujeito continue dormindo. Ora, mas os sonhos que Freud tem acesso, seja o dele próprio, seja de outras pessoas que contam para ele, pacientes ou conhecidos, são sonhos que não cumpriram essa função. Precisamente. O mesmo pode dizer, o sintoma neurótico é uma formação de compromisso que permite o sujeito realizar uma fantasia negada, proibida, por outras vias, deslocando para um outro órgão, como se este órgão fosse um pênis. Bom, para os neuróticos que procuram uma análise, não é assim, porque esse sintoma já falhou. Como diz Lacan, só procuram uma análise, não procuram uma análise de quem tem um sintoma, mas alguém para quem um sintoma falhou. Então, já daí, a psicanálise só lida com coisas falhadas, que falharam, que deram errado. E isso vale para os sonhos. Os sonhos que não chegam são os sonhos que falharam. É lícito que certos exageros nesse juízo desperte em nós suspeição. As objeções ao sonho, como objeto de pesquisa, claramente vão longe demais. Ou seja, como se fosse uma resistência. Mas eu não quero saber o que é que o sonho me diz. Já deparamos com argumentos da insignificância em tratar dos outros sonhos. Dissemos a nós mesmos, então, que coisas importantes também podem se manifestar sob a forma de pequenos indícios. No que tange a impressão, a imprecisão do sonho, essa é uma característica com qualquer outra. Não se pode prescrever o caráter que terão as coisas. De resto, há também sonhos que são claros e precisos. E há outros objetos de investigação psiquiátrica que sofrem esse mesmo caráter imprecido, como a ocorre, por exemplo, em muitos casos de imagens obsessivas, de que se ocuparam respeitados os conceitos psiquiátricos. Ou, ainda acrescentaria, os fenômenos psicóticos e melancólicos, dentre pacientes melancólicos, vultos, uma vaga voz que comenta algo, mas que não é uma voz de comando muito clara como na psicose, propriamente dita. Então, o campo da psicologia é cheio de fenômenos vagos. Não é só o sonho. Onde eu estava? Quero lembrar aqui o último caso com que deparei em minha atividade médica. O doente se apresentou com os seguintes sintomas. Tenho a sensação que é como se tivesse machucado ou desejado machucar um ser vivo. Uma criança? Não. Um cachorro, talvez. Como se o tivesse jogado de uma ponte ou coisa parecida. podemos remediar a dificuldade da lembrança e do sonho estabelecendo que como o sonho há de valer precisamente aquilo que o sonhador conta independentemente do que possa ser do que possa ter esquecido ou modificado em sua memória. Isto é, o sonho é aquilo que o sujeito conta. Desde que aí novamente a gente chega a uma definição como diria Skinner externalista de inconsciência. Skinner vai insistir sobretudo no final da sua obra no Paralém da Liberdade e da Trinidade. O inconsciente como estabelecido por Freud é externalista. Ele não diz respeito a algo interno. E aí está. O que interessa do sonho é aquilo que o sujeito narra do sonho. Mesmo que com equívoco, mesmo com as falhas, com esquecimentos, com lacunas. O sonho é aquilo que se conta. O inconsciente é aquilo que está do lado de fora. Ou como de Foucault ou internalidade do lado de fora. E por fim não se pode nem mesmo afirmar que o sonho de modo geral é coisa desimportante. Por experiência própria, sabemos que o estado de espírito em que despertamos no sonho pode se estender pelo restante do dia. Médicos já observaram casos em que uma doença mental teve um sonho como ponto de partida. Schreiber, inclusive, Schreiber se queixa de uma hipocondria de que o corpo dele está ficando fraco parece que ele vai ficar doente. E Flesch disse para ele o seguinte não se preocupe com isso vá para casa e tenha sonhos certes. Que em alemão sonha com bons sonhos. E ele de fato tem sonhos férteis. Ele acorda acreditando que o mundo acabou e que ele vai engravidar do nervo de Deus e vai parir da humanidade. Bom, está aí. De fato tem sonhos férteis. Foi um sonho que a psicose de Schreiber começou e provavelmente terminou também. Ele diz que ele debate com Deus e diz que Deus não pode estar acima da ordem do universo que ele próprio criou e aí ele reunifica Deus e Deus topa reconstruir o mundo. Parece um episódio onírico. Você não sabe bem como um paciente psicótico aquilo que é onírico aparece no delírio que é delirante aparece no sonho. Mas é algo dessa ordem. Cadê? Fala-se de personagens históricos Cadê? Não, peraí. Médicos observaram casos em que uma doença mental teve um sonho como ponto de partida retendo uma ideia delirante originária desse mesmo sonho. Fala-se de personagens ou então perioníricas. A gente não lembra de um paciente que depois está formando maconha aí ele leu na Bíblia com uma voz mandou ele ler na Bíblia aí ele leu na Bíblia com a passagem de Isaías que Isaías ficou treinando no cu e aí ele faz o ato psicótico ele fica três anos e aquilo se torna um delírio. E ele nunca mais teve um episódio alucinatório do que me leva a crer é um paciente puramente paranoico que me leva a crer que não era alucinação era algo assim uma coisa meio oniroide porque fumou maconha porque a maconha pode ter contribuído para um episódio meio alucinatório que não era exatamente alucinação e tinha algo de oniroide tinha algo de onírico e que ali ele deflagra uma psicótica realmente dita. pode ser de uma lombra de uma maconha que ficou cochilando e acordou e meu cochão sonhou com isso realmente fica é muito comum em que algo do sonho apareça na psicose. Fala-se de personagens históricos que extraíram de um sonho o estímulo para feitos importantes. Assim sendo perguntamos qual a origem do desdém dos círculos científicos pelo sonho isto é é uma resistência. eu acredito que ele é uma reação à tendência a superestimá-lo verificado em épocas passadas. É sabido que a reconstrução do passado não é tarefa fácil mas podemos afirmar com segurança permite-me o brancelho que nossos antepassados há 3 mil anos ou mais já sonhavam como nós sonhamos. Tanto quanto sabemos os nossos antepassados já sonhavam como nós sonhamos no inconsciente o tempo não é cronológico o tempo é lógico e a lógica está estabelecida desde sempre desde que há fala desde que há civilização o inconsciente tem a mesma lógica. Tanto quanto sabemos os antigos em sua totalidade davam grande importância aos sonhos aos quais atribuíam também a aplicação prática. Extraíam deles sinais referentes ao futuro e neles buscavam augurios para os gregos e outros povos orientais empreender uma campanha militar sem intérprete dos sonhos pode por vezes ter parecido tão impossível quanto hoje em dia sem aviões de reconhecimento. Ao realizar e é curioso falar de aviões porque eles estavam vivendo a primeira guerra em que se usou aviões com forma de combate isto é a primeira guerra em que os palcos de guerra foram cidades e campos civis e não as trincheiras foi a última guerra das trincheiras que nós tivemos. Trincheiras essas que facilitaram a transmissão da vida espanhola e eu comecei falando sobre isso. aviões de reconhecimento Ao realizar suas conquistas Alexandre o Grande levava em seu secto mais famosos intérprete dos sonhos a cidade de Tiro outrora ainda situada em uma ilha após o rei opôs ao rei isso é tão violenta que ele chegou a pensar em desistir de sitiá-la Então uma noite sonhou com um sátiro que dançava como em triunfo e ao relatar esses sonhos aos seus intérpretes foi informado de que ele anunciava a sua vitória sobre a cidade Adenão pôs o ataque e assim ocupou Tiro Retrusos e Romanos valiam-se de outros métodos para sondar o futuro mas a interpretação dos sonhos foi cultivada e tida em alta conta ao longo de toda a época da emística romana Da literatura que se ocupou do assunto resta-nos pelo menos a obra principal o livro de Arquemidoro de Daudes datado como contemporâneo do Imperador Adriano como foi que a arte da interpretação dos sonhos entrou em decadência e o próprio sonho caiu no descrédito não sei dizer que por senhores o livro de Arquemidoro quem tiver curiosidade chama-se A Chave dos Sonhos e um que também usa imensamente Arquemidoro é um arquiteto romano fundamental vale a pena ler realmente o século de Adriano é o século mais profícuo de Roma sobre todos os aspectos do histórico literário a obra de Arquemidoro não tem grande valor obviamente como fonte de determinação dos sonhos nesse ponto de um guerra que tem essa mistificação típica dos linguianos mas como obra literária vale a pena com toda a produção do século de Adriano Marcial Juvenal Flávio Joséfo Tocites Suetônio que escreveu A Vida dos Grandes Cedras tudo é para Adriano e Adriano ele próprio era um poeta e um arquiteto brilhante tanto que um poeta é um arquiteto e um grandíssimo imperador imperador obtido como imperador da paz que evitou guerras que estabeleceu a paz romana reduziu os fronteiros do império deu autonomia às províncias reconstruiu diversas cidades ou construiu metrópoles fora da pente da Itálica é uma fase brilhante da vida intelectual ocidental como foi que a interpretação dos sonhos entrou em decadência e o próprio sonho caiu em discreto não se dizer aos senhores nisso o iluminismo não há de ter desempenhado um grande papel uma vez que a obscuridade média preservou fielmente coisas muito mais absurdas que a interpretação dos sonhos dos antigos o fato é que o interesse no sonho degenerou pouco a pouco de superstição firmando-se apenas entre os incultos o derradeiro abuso cometido contra a interpretação dos sonhos já em nossos dias busca extrair deles os humanos predestinados a serem esporteados na loteria em contrapartida assim cesar ou no caso do Brasil a coisa dos bichos um jogo do bicho esfoliou com cobra volta de jogo não sei o que mas fica aí essa coisa meio uma relação entre sonho oráculo e loteria derivou nessa coisa meio supersticiosa meramente em contrapartida a ciência exata dos dias atuais ocupou-se repetidas vezes do sonho sempre e apenas porém com o intuito de aplicar a eles suas teorias fisiológicas para os médicos o sonho naturalmente não é um ato psíquico e sim uma infestação na vida psíquica de estímulos somáticos Bins em 1868 declarou que o sonho é um processo somático sempre inútil e na maioria dos casos francamente doentio acima do qual a alma do mundo e a imortalidade se reguem tão sublimes como o azul do hétero sobre uma superfície alinosa recoberta de ervas daninhas no mais profundo dos vales Maury compara o sonho aos espaços dos desenvolvimentos da dança de São Guido em uma doença neurológica em contraposição ao movimento coordenado do ser humano normal uma antiga comparação faz um paralelo entre o conteúdo dos sonhos e as notas que produziam os dez dedos de uma pessoa não versada em música realizando pelas teclas do piano eu gostaria de aqui fazer uma seguinte acréscimo Freud fala assim que a ciência é outra de um ponto de vista fisiológico mas a ciência acaba por usar o sonho de outra forma vale lembrar que a descoberta da fórmula dinâmica do benzeno da partícula ou do benzeno da molécula ou do benzeno se deu num sonho que a colher passou a noite tentando derivar como é que era possível fazer seis átomos de carbono se ligar num anel e este anel ainda assim tivesse elétrons tivesse elétrons livres e dormiu adormeceu frente à lareira e acordou tendo um sonho de uma cobra que mordia o próprio rabo que tentava morder o próprio rabo e não conseguia e com isso ele chegou e anotou que na verdade esses átomos de carbono são obrigações dinâmicas esses elétrons circulam entre um átomo de carbono e outro e portanto eles estão sempre livres das extremidades do hexágono do benzeno isto é para dizer que a psicanálise é uma extremologia a ciência não pode prescindir da explicação das formas de um inconsciente como forma de explicar as suas próprias descobertas que é colé na química com a fórmula do benzeno arquimedes com o empuxo que se dá ele tropeça na banheira e aí cai na banheira e a banheira derrama mais água do que ele previa e ele diz eureca é isto meu corpo desloca um volume idêntico a ele próprio mas não a massa não é idêntica por isso que as coisas flutuem porque eles deslocam mais volume do que massa elas pesam pesam aspas menos dentro da água e foi um afalho portanto é o próprio episódio de Newton que é o episódio mítico não é verdade de uma maçã que cai na cabeça não é verdade mas por exemplo Newton não descobriu o Neu do Carvalho está passando a falar disso não descobriu a natureza da luz e se ele tivesse descoberto a trilha de relatividade de Einstein teria sido antecipada em três séculos porque quando ele estava observando a luz defratada pela atriz de Pascual a governança chamou ele para almoçar ele desistiu quando ele voltou já não tinha mais raios de solo naquele ângulo ele desistiu de dar a natureza da luz se ele tivesse talvez ele chegasse comprando que a luz é a onda e partícula ao mesmo tempo portanto ela não sofre gravidade da mesma forma que os outros corpos mas sofre se for uma massa grande o suficiente para dar a forma no tempo e não a própria partícula da luz e aí teremos chegado lá antecipadamente então veja como a ciência se move pelas formações inconscientes isto é há algo a psicanálise contribui com a psicanálise como o Fulacan diz não é tanto que a psicanálise é ciência mas que as ciências não podem prescindir da psicanálise para se justificar ou se elas o fazem elas se laudicam e Freud curiosamente neste final de parágrafo ele usa a seguinte fórmula dez dedos de uma pessoa não versada em música realizando dez anos que ela está com o piano esta fórmula é quase a fórmula de um koan zen budista qual é o som que uma só mão faz ao bater palma duas mãos faz um clepe mas uma mão só faz que som e veja que o koan como diz lá que não é como a interpretação do psicanalista é algo que a gente aponta para o não saber assim uma coisa sem sentido não faz muito sentido porque qual é o som de uma mão só não existe uma mão só mas há muito tempo existe e aponta também para o não saber que saber pode formar a partir desse sem sentido que você me traz que é o que a gente faz com o sonho o sonho não fica tanto decifrando o que o sonho significa mas apontando sim tá bom isto refere aquilo essa palavra parece uma distorção isso daqui parece uma voluminação de uma cena infantil mas e aí então diz-se o que que você faz desse sonho que você teve que você tem a dizer desse próprio sonho que você traz como um koan e é curioso dizer dez dedos que deslitam mas você veja neuróticos sobre hipnose que mostrava que eram capazes de tocar instrumentos que eles não estudaram Anaó um transe histérico era capaz de falar rezar numa língua que ela não dominava que era o inglês o próprio lápis o senhor L se dá em 10 idiomas metade dos quais Freud não domina em Bosnia por exemplo temos em Bosnia parece Freud não falar Bosnia temos em italiano em Freud não é fluente em italiano então veja da própria natureza do inconsciente essa coisa de um saber que não se sabe e está no sonho o sonho é como alguém com dez dedos utilizando como um instrumento exatamente é um saber tocar um instrumento que não se sabe tocar é exatamente a definição do inconsciente ou a capacidade de formular um saber científico inclusive como que é culé a partir do que não se sabe a partir do que não se chegou a saber não saber que estava recalcado interpretar significa encontrar no sentido oculto mas não se pode falar nisso se concebemos de tal forma a operação do sonho examinem os senhores como descrevem Wundt Jodley e outros filósofos mais recentes embora Wundt não seja exatamente filósofo mas é curioso o que foi dizer aquilo como está muito preso ainda a primeira trilha dos sonhos interpretar significa encontrar um sentido oculto na segunda tópica já não vai ser assim interpretar significa apontar para o sem sentido apontar para o que é de real se usa do sentido algo do sentido precisa parecer o analista não, isso me remete para o outro o analista pode dizer assim, essa palavra parece aquela outra essa imagem parece aquela outra muito bem mas isso é para apontar para o sem sentido para o real para aquilo que não faz sentido e não para o sentido oculto não o sentido oculto o sentido oculto é um caminho para o sem sentido sua descrição se contenta em enumerar a discrepância entre a vida uníquica e o pensamento em estado de vigília o que fazem com que a intenção de diminuir o sonho destacando o que faz com a intenção de diminuir o sonho destacando a desintegração das associações a supressão da crítica a exclusão de todo o saber e outros indícios de um desempenho inferior eu diria assim destacando a desintegração das associações a supressão da crítica e por isso mesmo o aparecimento de um saber que não se sabe e não a exclusão de todo o saber e outros indícios de um desempenho inferior a única contribuição valiosa para o conhecimento dos sonhos provenir de ciências exatas relacionam-se à influência que estímulos corporais atuantes no antussonho exercem durante o sonho ou exercem sobre o conteúdo amírico temos dois grossos volumes de um recém falecido autor norueguês J. Mollivold ambos voltados a investigação experimental do sonho traduzido para o alemão em 1910 e 1912 provavelmente é algo que Ford leu depois muito depois da internação dos sonhos quando ele revisou a internação dos sonhos em 1910 e 1910 ele revisa e república se dedicam exclusivamente às consequências das mudanças de posição dos membros que se dedicam quase exclusivamente à consequência das mudanças de posição dos membros ao dormir são louvados como modelos da investigação exata dos sonhos podem os senhores imaginar o que a ciência exata diria se descobrisse que pretendemos tentar encontrar o sentido dos sonhos e o sentido eu gostaria de lembrar aqui sentido isto é para onde se aponta e não tanto o que significa o sentido é o sentido de uma cadeia significante isto é para onde é que aquela cadeia arruma a cadeia vem e não aquela cadeia significa sentido e significado Lacan também aproxima sentido e significado abrir mão da lógica do sentido em direção à lógica de significação mas eu gostaria de aproximar sentido e significação sentido é para onde a significação uma é para onde a cadeia e a significação está andando talvez ela até já o tenha dito mas não vamos nos deixar intimidar se os fatos se os atos falhos puderam ter um sentido também os sonhos podem ter e em muitos e muitos casos os atos falhos possuem um sentido que escapou a investigação exata adotemos pois o sentido preliminar dos antigos e do povo e sigamos os passos dos velhos e cercas dos sonhos antes de tudo precisamos orientar em nossa tarefa passar em revista o domínio dos sonhos o que é um sonho afinal é difícil dizê-lo em uma única frase se procurarmos em uma única frase não procuraremos dar definição nenhuma se basta apontar para uma matéria reconhecida de todos devemos no entanto ressaltar aquilo que é a ciência do sonho onde encontrá-la a diversidade é gigantesca no interior do quadro que abrange nossa área de estudo diversidade em todas as gerações essencial por certo será aquilo que podemos apontar como comum a todos os sonhos a primeira coisa que todos os sonhos que todos os sonhos tem em comum naturalmente é o fato de dormirmos quando sonhamos olha como ele coloca dormirmos quando sonhamos não é sonhamos quando dormimos é dormimos quando sonhamos o sonho garante o sono isso é uma coisa fundamental na trilha do sonho na psicanálise o sonho antecede logicamente o sono ele garante o sono sonhar é inevitavelmente é evidentemente nossa vida psíquica durante o sono uma vida psíquica que possui certas semelhanças quando sonhamos de vigia mas que em razão de grandes diferenças dessa também se aparta esta era já a definição de Aristóteles talvez sonho e sono guardem relação ainda mais próxima o sonho pode nos acordar e é comum termos um sonho quando acordamos espontaneamente ou quando somos arrancados do sonho olha aí o que eu disse a gente só lembra do sonho quando a gente acorda no meio dele assim o sonho parece ser um estado intermediário entre o sono e a vigília isso é tudo isso tudo nos remete ao sono mas o que é o sono? e veja tem uma dialética do sonho nunca estamos mais perto de acordar do que quando sonhamos que o sonho realiza um desejo mas também ele nos remete ao sono mais profundo que é o sono rem então tem uma dialética do sonho tudo no conceito de dialética o momento mais próximo de acordar é justamente aquele que está no sonho mais profundo o sono mais profundo temos aí um problema fisiológico ou biológico ainda bastante controvertido não temos nenhum poder de decisão nessa matéria mas acho que podemos tentar uma caracterização psicológica do sono o sono é um estado em que nada quero saber do mundo exterior pelo qual já não tenho nenhum interesse trata de um estado que adentro na medida em que me afasto desse mundo exterior e me fecha seus estímulos além disso adormeço também quando estou cansado desse mundo ao adormecer e portanto digo ao mundo exterior deixe-me em paz quero dormir uma criança faz o contrário não quero dormir agora não estou cansado quero ver mais coisas a tendência biológica do sono parece ser pois propiciar o repouso sua característica psicológica é a supressão do interesse pelo mundo nossa relação com o mundo ao qual viemos tão a contragosto parece implicar que não suportamos sem interrupção assim retiramos temporariamente para aquele estado anterior a nossa chegada isto é a existência no ventre materno no mínimo criamos para nós próprios condições muito semelhantes calor escuritão e ausência de estímulos alguns inclusive se enrolam com um pacote apertado e assumem ao dormir postura corporal parecida com o que tinham um ventre materno vou falar na curiosidade a postura final de uma série de yoga é a Savasana que pratica sabe disso que significa literalmente posição do morto posição do cadáver é o único momento numa época de yoga em que toda a articulatura fica completamente relaxada e a tendência é que se durma nessa posição mas um bom professor de yoga no momento que você vai dormir percebe que o aluno está pegando no sono impede-se colocar a mão sobre o ventre para ver o ritmo e depois da expiração e posteriormente para se virar de lado em posição fetal e em posição fetal se dorme por alguns minutos no fim de uma série de yoga é muito curioso essa relação entre a mortificação o sono e a situação anterior ao nascimento no curso eu não estou descrevi de nada em ambos os casos nos três casos se nega o exterior ao contrário se imagina uma série de yoga que está voltada para dentro do que percebe seus órgãos internos mas está muito interessado na posição da musculatura e dos ossos em relação aos objetos ao redor sobretudo na reioga o bloco a parede em que se apoia ao chão em que se apoia a posição do pé se está paralelo se está aberto se está fechado e neste momento se recusa no exterior e se dorme numa posição como onde um cadáver ou onde um feto no mínimo que anos para nós próprias condições é já nessa parte é como se o mundo não nos tivesse adultos por inteiro dois terços de nós está nele o outro terço ainda nasceu nesse modo cada despertar pela manhã é como um novo nascimento então veja o sonho tem um lugar privilegiado na psicanálise também pelo seguinte em nenhuma situação o retorno de experiências infantis primárias primárias quer dizer anteriores da linguagem e aí também a redução do processo anílico do processo secundário palavras para o processo primário imagens se dá com tanta clareza e com tanta repetição todos os dias é possível passar anos sem fazer estômago neurótico um dia inteiro sem fazer um ato falho ou sem contar uma piada mas dormindo todos os dias e todos os dias se retorna uma situação muito similar o que faz um bebê durante uma amamentação dorme ele acorda para comer a pina para comer ele inclusive caga em mídia dormindo ele acorda porque se deu conta ele cagou mas dorme o tempo todo e a maioria das experiências são experiências oníquicas ele dorme inclusive chupando o peito uma experiência oníquica também é mamar mamar é experiência oníquica o bebê quando mama dorme ele pode dormir enquanto mama ou mesmo crianças um pouco maiores entrando na linguagem que é com relação de objetos estabelecer o mundo exterior precisa de uma madeira com chá para dormir não é só chá é uma questão química uma madeira a sucção que remete ao momento anterior então veja que esse caráter é privilegiadíssimo para a psicanálise por vários motivos não só como o corpo inconsciente mas pela situação de sono de regresso de regresso não posso dizer mas que é o popular lembrei não é regresso não voltar à situação anterior infantil não é regresso esqueci depois eu vou lembrar esqueci se eu estou falando não 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 como se fosse uma evolução esqueci o nome depois eu vou lembrar dele acerca desse estado a cerca desse estado a cerca desse estado o que sucede ao sono costumamos dizer sinto em uma nova pessoa e ao dizê-lo é provável que faça uma ideia bastante equivocada do sentimento geral de um recém-nascido que pode supor é de mal-estar também acerca do nascimento dizemos vira a luz se o sono é isso então o sonho não consta de seu programa parece ao contrário uma péssima e uma porcuna olha aí de novo a dialética do sonho na psicandade o sonho é um antecedente lógico do sono e só pode manter o sono se sonha porque o sonho realiza o desejo que nos mantém dormindo por outro lado o sonho é como se fosse um suplemento é do ponto de fisiológico o perfeito é impossível dormir sem sonhar inclusive quem usa o perfeito de azepim relata de sono sem sonho ou quando você está muito cansado é um sono sem sonho mesmo neurologicamente você admite isso quem está muito privado do sono dorme e não tem sonho REM ou tem muito pouco sonho REM fica a maior parte do sonho sonho de outras formas mais superficial mas também com capacidade restauradora então é verdade por outro lado o sonho é uma cresce é um suplemento o mesmo tempo fundamental e desnecessário sem o qual não há sono mas também o sono poderia haver sem ele é uma dialética acreditamos também que o sono desse provido de sonhos é o melhor de todos e o único correto também é o impossível porque um sonho de sonho na verdade é um sono que teve sonhos mas a gente não acordou no meio do sonho porque o sonho foi sucedido é o nosso desejo de dormir é um sonho que a gente não lembra de ter sonhado porque o sonho foi meio sucedido de novo é uma dialética no sono não deve haver nenhuma atividade psíquica havendo alguma atividade semelhante isso significa que não logramos estabelecer o estado de repouso fetal não conseguimos evitar a causalidade dos restos de atividade psíquica esses restos seriam o sonhar assim sendo parece de fato que o sonho não precisa ser sentido que é sentido nenhum no caso dos altos falhos era diferente tratava-se de atividade desempenhada da sua vigília quando os durmo porém interrompo ou de qualquer atividade psíquica não logrando reprimir apenas restos dela não há necessidade nenhuma de que esses restos tenham algum sentido não posso nem sequer fazer uso desse sentido uma vez que o restante de minha vida psíquica encontra-se adormecido o que se tem então pode com efeito ser apenas reação espasmódica que não é psíquicos decorrentes de estímulos somáticos os sonhos seriam portanto restos de atividade psíquica da vigília a perturbar o sono e nós poderíamos nos propor abandonar de imediato tema tão inapropriado a psicanálise contudo ainda que supérfluo o sonho existe e podemos tentar explicar sua existência a nós mesmos porque a vida psíquica não adormece provavelmente é curioso olha como ele formula porque a vida psíquica não adormece isto é quando a gente dorme o inconsciente não dorme o inconsciente é um trabalhador incansável como previo Marx um trabalhador que não para jamais não para jamais mas pode adoecer não é trabalhador que não para jamais de trabalhar provavelmente porque alguma coisa não lhe dá sossego estímulos atuam sobre ela que precisa reagir a eles o sonho é portanto um modo como a psique reage aos estímulos que atuam sobre o sono notamos aqui uma porta de acesso a compreensão do sonho podemos procurar em diversos sonhos aqueles estímulos desejosos de perturbar o sono aqueles aos quais o sonho constitui reação obteríamos assim a primeira característica comum a todos os sonhos há outro traço comum sim e ele é inegável mas muito mais difícil de aprender e descrever no sono os processos psíquicos exibem caráter bastante diverso daqueles do estado de vigília no sonho vive-se toda sorte de coisas e se acredita nelas quando na realidade o que se vivencia é talvez nada mais que aquele único estímulo do ocupador o que é vivido é predominantemente como meio de imagens visuais outros sentimentos podem desempenhar algum papel e até mesmo pensamentos podem raízes e excluir os demais sentidos podem igualmente participar do vivido mas acima de tudo transa-se de imagens parte da dificuldade de se contar um sonho decorre do fato de termos de traduzir ou diria retraduzir eu diria essas imagens em palavras o sonhador nos diz com frequência eu poderia desenhar o que sonhei mas não sei como relatá-lo o mesmo se pode dizer e aí eu vou a Emílio Rodrigue a Emílio Rodrigue é o seguinte a vida toda ele passou dizendo isso tudo bem a gente tem todas as críticas do mundo a Jung e a psicologia analítica mas a psicanálise tem uma grande dívida a Jung na teoria dos sonhos além é claro da conta das psicoses porque o mesmo que pode dizer das psicoses os psicoses que tem muita dificuldade de relatar sobretudo os esquizofrênicos para nós que não saem mais facilmente pela via da letra descrita inclusive uma letra que recorre à lei como os paranóicos recorrem à lei para provar que são certos estão sendo perseguidos que alguém não cometeu mas os psicólogos não eles precisam desenhar e aí sim a escola suíça inclusive a psicologia analítica é brilhante nesse aspecto a capacidade de reprodução para o psicótico sonhos e delírios pela via da imagem é fenomenal é esplêndida e veja a psicanálise que passou a usar isso por isso que Nisa da Silveira faz o trabalho como fez mas para os neuróticos eu não diria tanto os neuróticos precisam falar precisam fazer passar pelo significante que os machos fazer a letra passar pelo significante não tem outro caminho eu poderia desenhar o que foi a doida passando na rua e anulou o viado e anulou sua paciente não nunca ofereceu uma visão e também não acho que é psicótica não acho que é doida de rua ou neurótica vou contar para ela que você finaliza vou contar não, faço o nome chegando o vídeo dela eu poderia desenhar o que sonhei mas não sei como relatá-lo na realidade não se trata de uma atividade psíquica reduzida como a do idiota comparada a do gênio trata-se sim de algo que é qualitativamente diverso embora seja difícil dizer em que consiste a diferença nisso Fechner Fechner foi um grande psicofisiólogo da virada do século XIX por XX e muito um defensor da teoria do paralelismo psicofísico isto é na capacidade física do indivíduo ou mesmo na fisiologia algo do psiquismo aparece e vice-versa e influenciou muito Freud mas também influenciou muito Watson influenciou muito William James Tom Dyke menos Skinner menos foi um pesador fundamental Fechner lança a hipótese de que o palco no qual o sonho os sonhos se desenrolam na psique seria diferente daquele em que se dá a vida imaginativa voz der lung lebe e curioso a vida imaginativa é curioso como Paulo César traduziu voz der lung a gente usa em psicanálise que se traduz como representação e não como imaginação mas eu tenho você tem a a a a representação primária que é em forma de imagem né e a e a representação secundária que é em forma de palavras mas veja só isso como na imaginativa então eu vou ler como a gente lê em psicanálise em psicanalês e não transição poluceira Fechner lança a hipótese de que o palco no qual o sonho se desenrola na piscina, na mente Seria diferente daquele que se dá a vida representacional no estado de vigília E nesse aspecto o Fechner está certo Porque a representação que aparece nos sonhos é uma representação primária de imagens E na vida de vigília é por palavras É certo que não a compreendemos Que não sabemos o que pensar disso Mas tal conjectura reproduz de fato a impressão de estranheza que a maioria dos sonhos nos transmite Também a comparação da atividade monírica com o desempenho de mãos nada musicais é aqui de pouco valia O piano afinal reponderá sempre com as mesmas notas ao passeio do acaso por suas teclas Mesmo que essas notas não formem melodias Embora não seja compreendida Tomemos o cuidado e não perder de vista É a segunda característica comum a todos os sonhos Existem outras? Se existem, nós encontro Vejo apenas diferenças por toda parte Em todos os aspectos Tanto no que se refere à duração aparente dos sonhos Quanto no que toca a sua clareza A participação afetiva A sua persistência Essa variedade Não é propriamente o que esperaremos encontrar Uma defesa necessária Débil E espasmódica de um estímulo Antes de um estímulo No que se refere à extensão As planos de são bem curtas Contêm apenas de uma imagem ou poucas imagens Um único pensamento Ou apenas uma única palavra Outros São a extraordinária riqueza De conteúdo Ensinam romances inteiros E parecem durar muito tempo Existem sonhos Que são tão nítidos Quanto a experiência vivida Tão nítidos que Já despertos há algum tempo Ainda não os reconhecemos como tais Outros são indiscutivelmente débeis Além de sobrios difusos De fato Em um único e mesmo sonho As partes de extrema nitidez Podem se alternar Com aquelas difusas Quase impalpáveis Eu diria mais A sonhos que são De certa forma Sonhos De humor Algo muito próximo do xixe Eu tenho tido sonhos Durante a quarentena Eu tenho caralho tudo muito Na ordem do humor Eu e a gente fico o dia inteiro Fiz paródia de humor Com o coronavírus Eu tenho tido sonhos Completamente Da ordem do xixe Assim Que eu acordo rindo E eu passo o conto Várias vezes O sonho por dia Seguido Conto só piada Aí naquele sonho Estava sequestrado Todo mundo A gente se picou Para a porta da barra Mandou tudo se foder Uma coisa engraçada Por isso De uma reação de desejo Muito explícita Mas também tem um caráter Assim De humor mesmo De gozar Sobre o outro A forma fundamental do xixe É essa Eu gozo Sobre uma outra pessoa Eu estou aqui Com alguém Contando piada de judeu De preto De viado Porque o viado preto O judeu não está presente aqui Então eu posso gozar Com essa pessoa Sobre uma terceira Esse bando de gente Sonhos podem ser Perfeitamente sensatos Ou ao menos coerentes E mesmo engenhosos E de beleza fantástica Outros que a sua vez São confusos Como que idiotas Absurdos E com frequência Francamente loucos Há sonhos Que não nos impressionam Nem pouco E sonhos Em que todos os afetos Se apresentam Uma dor Que leva ao choro Uma angústia Que faz despertar Admiração Encanto Na maioria das vezes Os sonhos São esquecidos Assim que despertamos Ou então Se conservam Ao longo do dia De maneira Que sua lembrança Vai se tornando Cada vez mais pálida E incompleta Até a noite Outros sonhos Como por exemplo Os da infância Perdão de tal forma Que 30 anos depois Permanece na memória Como uma experiência Recém vivida Sonhos podem Como indivíduos Surgir uma única vez E nunca mais aparecer Ou podem se repetir Inalterados Ou com pequenas variações Em suma Essa pouca Atividade psíquica Noturna Dispõe De enorme repertório Na verdade Exibe à noite A mesma capacidade Que a psíquica Demonstra Durante o dia E no entanto Nunca é a mesma coisa Poder-se-ia tentar Explicar toda essa Gama variada De sonhos Mediante a suposição De que ela Corresponde A diversos Estados intermediários Entre o sono E a vigília E a diversos Estados de sono Incompleto Nesse caso Porém Paralelamente ao valor Ao conteúdo E a nitidez Da operação do sonho Haveria De crescer Também A cada sonho A clara compreensão De que se trata De um sonho Uma vez que a psíquica Vai se aproximando Ao despertar Não poderia Pois acontecer De bem ao lado De um pedaço De um íntimo Insensato do sonho Visse posicionar Outro insensato E indistinto Seguindo De novo Trabalho De novo Trabalho bem feito Seguindo De novo Trabalho bem feito Por certo A psíquica Não seria capaz De alterar tão rapidamente A profundidade De seu sonho Essa explicação Não ajuda Portanto A coisa não é Tão simples assim Renunciemos Por enquanto A busca Do sentido Do sonho E tentemos Em vez disso Abrir um caminho Para uma melhor Compreensão dele A partir daquilo Que os sonhos Têm em comum Da relação Dos sonhos Com o sono Concluímos Que o sonho É a reação A um estímulo Perturbador Do sonho Dissemos Que esse é Ademais Um único ponto Em que a psicologia Elemental Exata Pode nos auxiliar Ela nos dá A comprovação De que durante o sono Esquímulos São introduzidos No sonho Muitas investigações Desse tipo Já foram realizadas Até aquela De Morlivode Citada Anteriormente Além disso É provável Que cada um De nós Possa confirmar Esse resultado Com base Em uma ou outra Observação Pessoal Escolhi Alguns experimentos Mais antigos Para comunicar aqui Mauro fez realizar Tens experimentos Em sua própria pessoa Enquanto dormia Deram-lhe água De colônia Para cheirar Ele sonhou Que estava No Cairo Na loja De Giovanna Maria Farina E que isso E a isso Se seguiram Aventuras incríveis Farina Piemontes Estabelecido Giovanna Maria Farina Estabelecida Em colônia Produzido Produzindo Uma alocação Uma alocação Que veio a ser conhecida Como água de colônia Isto é Um perfume Ou Belificaram-lhe Levemente A nuca E ele sonhou Tanto com o curativo Que ele era aplicado Como com o médico Que o havia tratado Na infância Ou ainda Pingaram-lhe água Na testa E de súbito Ele estava na etária Suava muito E bebia o vinho Branco de orvieto O que nos chama a atenção Nesses sonhos Gerados Experimentalmente É algo Que talvez E aí furioso Ele dizer isso Porque veja só Se argumenta Muito rapidamente E mesmo Psicanalistas Vem o Lacan A psicanálise Não é uma ciência experimental Não é De fato não é É uma ciência Arqueológica Dedutiva E não indutiva Mas ela não Prescinde de experimentos A psicanálise É marcada na sua história Sobretudo no seu nascimento Pelo uso de experimentos Vindos de outras Na psicologia E pelo desenvolvimento De um experimento Específico Que foi experimento De associação de palavras De Jung e Bloiler E Jung nem conhecia Freud pessoalmente Conhecia a sua obra E Bloiler Estabeleceu um experimento Que não devia eu reproduzir Quando estava na graduação Em psicologia Muito rigoroso Com tomada de tempo Tomada de depratura da pele Tomada de impulso Nervoso Passando pela pele O sujeito pode responder Com uma palavra Depois o sujeito Entrevistado Pelas palavras Que respondeu Naquela lista Ele tinha uma palavra Resposta A psicanálise Sempre Nunca viu mão Não é assim Nunca viu mão Como nunca viu mão Da etiologia Da observação Que vem De outros animais Freud fala longamente Da observação de primatas No totem tabu Ela canta também Da etiologia em geral Mesmo da observação De outros mamíferos Mesmo de peixes Mesmo de peixe peta Que ataca Sua própria imagem no espelho Vai aparecer no mostrito Sobre a agressividade De psicanálise Não é verdade Que a psicanálise Abre mão A psicanálise Não é uma assistência Experimental Não é Mas ela não prescinde De experimentos De neurociências Nunca nós colocamos Assim que não tem Absolutamente Ao contrário Todos os experimentos De neurociência Mostrando Sonho REM Sonho De determinado tipo de onda De sonho De sono Só se sonho Sonho REM Tudo isso Vem a confirmar O que a psicanálise Sempre desenvolveu E é um ganho Para a psicanálise Óbvio O que não quer dizer Que a psicanálise Deva se aproximar De uma neurociência Deva se tornar Fazer uma neuropsicanálise Isso é incompreensão Que a psicanálise É uma psicanálise Que tem um específico Alguém mandou Uma mensagem aqui Eu não sei Amanda Se ele foi retratado No método perigoso É um experimento Associação de palavras De Jung É uma lista de palavras O experimentador Dito uma palavra O sujeito responde Com uma outra palavra Que ele vem à mente Qualquer um Não é associação livre Palavras que demoram A psicanálise Trabalha longamente O experimento de Kant e Levine Já imigrado nos Estados Unidos Com o que ele vai chamar De teoria de campo Teoria otológica É um livro que eu recomendo O grande experimento Em psicologia De Gareth Agora também Na obra completa de Jung Nos primeiros volumes Tem um texto dele Com Bloiler Explicando A gente usou esse texto De Jung Um texto bastante científico Jung não cai Se rigoroso ele é Ele nem sempre cai Nessa coisa Misticóide O texto dele Introdutório Sobre o segredo Do bafo de ouro Que é um manual Manual mesmo Pequeninho De meditação Taoista budista Do século 5 Chinês É um texto Muito próximo Do que seria o lacanismo Falando da diferença Entre significante Letra Não cai Hora nenhuma Em nada de misto Contexto muito claro Muito útil Mesmo os psicanalistas Vale a pena ver Qual o livro de Gareth É o livro Grandes experimentos Em psicologia Tem lá E nos primeiros volumes Da obra de Bata de Jung Que também tem Um texto dele Sobre o experimento dele Com Bloiler Bastante experimental Com dados experimentais Inclusive dados estatísticos Curva Cor de Gauss Em termos de distribuição De discrepância Entre as palavras É muito interessante Vale a pena ver isso Para parar com o Sábio Bodeira Que é uma ciência Ela é Porque ela não tem As ciências experimentais Tem Ela não é uma ciência experimental Ela é Como disse a Zarina Eu concordo Uma ciência experiencial Ela se dá Pela experiência analítica A experiência de passar Por uma análise Como analisando A experiência de guiar A análise E de escutar Os analisandos Que se dá Do psicanalista Experiencial Mas ela Ela se interessa Muito fortemente Em as ciências Observacionais E arqueológicas Mas ela também E Freud o tempo todo Se refere A diversos experimentos Em psicologia Experimentos sérios Experimentos que não dá para chamar De mentalista De nada disso E mesmo depois A psicanálise Já a partir do Lacan Com Freud Um diálogo com o Piaget Já a partir do Lacan Um diálogo com o Vygotsky O Vygotsky Não aplicou tantos experimentos Mas é um grande comentador De experimentos Os de Piaget E os de Köhler E Lur Aplicou muitos experimentos Taya Soledad de Isério Na Bahia Não sei se ela De psicanalista Mas ela é muito próxima Da psicanálise Sempre foi Aproxima sistematicamente A psicanálise De Vygotsky Da última gestalt De Köhler E E Kant-Levin Faz isso E são experimentos No fim das contas E são experimentos Que ela lê E que ela reaplica E reaplica Com uma leitura Psicanalítica E isso é preferente possível A psicanálise É uma ciência Entre outras O Freud insiste nisso Na questão Do Vattenchamp Que é uma das últimas Novas conferências Introdutoras Que não são Nem conferências Nem produtoras Sem dúvida nenhuma São novas Onde é que eu estava? Já me perdi Essa intervenção Minha mala foi boa Mas eu também me perdi Tão rápido Ah, me achei já Ouvido E o que nos chama a atenção Nesses sonhos Gerados experimentalmente É algo que talvez Possamos compreender Com ainda maior clareza Em outras séries De sonhos Estimulados Refiro-me a três sonhos Relatados Por um observador Engenhoso Riedelbrandt Todos eles Reações Campaninha E um despertador Então eu salgo a passear Na manhã De primavera E perambô pelos campos Verdejantes Até uma aldeia vizinha Nela Vejo numerosos Habitantes Em trajes festivos A caminho Da igreja O inário Debaixo do braço Claro É domingo E o serviço religioso Está para começar Bem de manhãzinha Decido participar dele Mas antes Acalorado Vou me refrescar No cemitério Que circunda A igreja Enquanto leio Lápis de diversas Ouço o soneiro Subir a torre E no alto destra Vejo o pequeno sino Da aldeia Que dará o sinal Para o início do serviço Por um bom tempo Ele permanece imóvel Depois Começa a balançar E de repente Rebadaladas Foram claras E penetrantes Tão claras e penetrantes Que põem fim Ao meu sono O sono dos sinos Provém No entanto Do despertador Uma segunda combinação É dia claro De inverno A neve É enriqueciada Nas ruas Concordei em participar De um passeio do trenor Mas tenho de esperar Bastante Até receber Um anúncio De que o trenor Está diante De minha porta Seguem-se Os preparativos Para o embarque Visto A pele Apanho O agrafo Para os pés E por fim Estou sentado No meu lugar Mas a partida demora Até que as rédeas Transmitam o sinal Os cavalos Parados Então Eles partem O balanço Segura Dos guisos Dá início A sua conhecida Música De legiões De jianísalos E com tamanha força Que de pronto Se esgarça A teia De aranha Do sonho De novo Trata-se De nada mais Que o som Residente Do despertador E o terceiro exemplo Veja um ajudante De cozinha Caminhar Pelo corredor Com uma pilha De pratos Numa sala De jantar A coluna De porcelana Que leva Nos braços Me parece Do ponto de vista A ponto de se De equilibrar Tome cuidado Advirto Essa pilha Toda vai cair No chão Naturalmente Não deixe de ouvir Em resposta A obrigatória Contestação A moça Diz que está Acostumada Com aquilo Enquanto isso Siga acompanhando Seu progresso Com seu olhar Com um olhar De despreocupação E de fato Na soleira da porta Ela tropeça A louça frágil Despinca Espatiza-se no chão E se estilasse Sem pena de pedaço Ao seu redor Como porém Não tardo em perceber A barulheira Sem fim Não é de fato Uma traquear de louças E sim Uma campainha E essa campainha Perceba ao acordar É apenas O despertador Cumprindo seu revê Veja Me ocorreu agora Dizer Eu vou depois Vou responder A Amanda Com um comentário E vou tentar Colocar um link Para o livro de Gara E para esses primeiros volumes E vou tentar achar Primeiro nos primeiros volumes Dos textos Sobre os experimentos E as sucessões de palavras É possível que eu consiga achar E aí eu coloco No comentário Quem quiser ler Esses três são sonhos graciosos Têm um sentido Não são incoerentes Como os sonhos costumam ser Deles não podemos Portanto Não temos portanto Que reclamar Mas o que tem em comum É o fato de Em cada um A situação culminar Em um barulho Que ao despertar Sempre reconhece O do despertador Vemos aqui Pois Que de forma De que forma O sonho é gerado Mas descobrimos Outra coisa também O sonho não reconhece O despertador Que não figura nele Em vez disso Substitui Por outro O barulho dele Interpreta o estímulo Que interrompe o sonho Mas o faz A cada vez De um modo diferente Por que isso? Não há resposta Para essa pergunta O motivo parece ser arbitrário Compreender o sonho Porém Demandaria a capacidade De apontar O porquê Da escolha Desse barulho E de nenhum outro Na interpretação Do estímulo Representado Por o despertador De maneira análoga Há que se objetar No experimento de Maury Que Se por um lado O estímulo introduzido De fato Aparece no sonho Por outro Não se fica sabendo O porquê Da forma Que ele assume A qual não parece Decorrer de modo algum Na natureza Do estímulo Perturbador Do sonho Além disso Nas experiências De Maury Em geral Grande quantidade De outro tipo De material Unírico Vem se juntar Ao resultado direto Do estímulo Como por exemplo As aventuras incríveis Do sonho Da água de colônia Para as quais Não se tem Nenhuma explicação Então veja Mesmo com o estímulo externo O estímulo externo Ou a lembrança do dia O resíduo diurno Vai a ele se atrelar Um conteúdo Que ele desconhece Que é o conteúdo Do desejo O desejo recalcado Se atrela A satisfação Do desejo imediato De não acordar De antes Dos estímulos Que levariam a acordar Despertador Biliscão Demorificação de água E etc Então é uma satisfação Dupla do desejo Não é uma satisfação Dupla do desejo imediato Ou a vontade De fazer xixi É um estímulo interno Mas que vale Um componente do sonho Com uma tentativa De despertar Mas também O desejo recalcado É este que a gente não conhece É este que é a interpretação Considerem os senhores Que esses sonhos Que nos acordam Ainda são os que nos oferecem As melhores oportunidades Para a identificação Da influência exercida Por estímulos exteriores Perturbadores de sono Na maioria dos demais casos Seria mais difícil fazê-lo Não é todo o sonho Que nos faz acordar E quando pela manhã Nos lembramos De um sonho Que tivemos Como fazer Para encontrar O estímulo perturbador Que talvez tenha atuado Durante a noite Certa feita Logrei identificar A posteriori Um tal estímulo sonoro Naturalmente A pena Em decorrência De circunstâncias especiais Certa manhã Acordei na cidade Do Tirol Com certeza Com certeza De haver sonhado Que o Papa Tinha morrido Não sabia Como explicar Aquele sono Até que Minha mulher Me perguntou Você ouviu O barulho terrível Dos sinos Vindo de todas As igrejas e capelas Quando o dia Estava aclareando Não Eu não tinha ouvido nada Meu sono É mais insistente Mas graças Para aquela informação Compreendi Meu sono Com que frequência Estímulos assim Podem levar Para o quadro Em si Do sonho Sem que Depois Ele tenha Notícias Talvez isso Ocorra Com muita frequência Talvez não Se o estímulo Já não pode Ser comprovado Não há Como ter Uma convicção Dele De todo modo Recuamos Nessa avaliação Dos estímulos Exteriores Catubadores Do sono A partir do momento Em que tomamos Conhecimento De que Ele só pode Explicar Um pedacinho Do sono Jamais Totalidade Da reação Anírica Nem por isso Precisamos Abandonar Por completo Essa teoria Ademais Ela admite Um prolongamento Claro Que é Claro está Que não faz Diferença O que perturba O sono E incentiva A psíquia sonhosa Se nem sempre Se trata De um estímulo Sensorial Provindo de fora Talvez a perturbação Provenha De um estímulo Corporal De nossos órgãos Internos É uma exposição Óbvia Corresponde também A mais popular Das opiniões Acerca da origem Dos sonhos Como frequente Alguém dizem Que os sonhos Provem do estômago Infelizmente Também Nesse caso Podemos supor Que muitas vezes Ocorrerá De um estímulo Somático Atuante Doante A noite Não mais Poder Se comprovado Após O despertar Tornando-se Assim Indemonstrável Não Em que o conteúdo Do sonho Permite no mínimo Inferir justificadamente A atuação De estímulos Somáticos Na medida Que esse conteúdo Apresenta algo Que se pode compreender Como elaboração Representação Ou interpretação Daqueles estímulos O pesquisador De sonhos Scherner Defendeu Em particular Com particular ênfase A tese De que os sonhos Derivam De estímulos Provenientes De nossos órgãos Intérgicos Ilustrou Com alguns Belos exemplos Eu queria aproveitar Para lembrar o seguinte Jung insiste nisso E neste ponto Jung não está errado Mesmo depois Da ruptura com Freud Já com a trilogia analítica Com a escola independente Ele insiste Que não se pode Fazer de vista Que os sonhos Não tem nada Relação assim Com o que ele chama De arquétipos Podem ter Tem Mas também tem relação Com os órgãos Fisiológicos do corpo Se o paciente sonha Repetidamente Com um determinado Incômodo Na barriga E ele não consegue Identificar qual é Mande ele fazer Um ultrassom Porque alguma coisa Pode ter no fígado E Freud também Desiste Entre esses sonhos É muito curioso E outros médicos Clínicos Muito experientes São que só sonham E não aparece na vitória Pode ter uma coisa ali Que a gente não sabe O que é E por exemplo Um dado importante Para muitos Nefrologistas E urologistas E portanto Clínicos gerais Uma pessoa que diz Que o nefrologista É o clínico geral Dos clínicos gerais E tanto Ponto a verdade Porque a glândula Que mantém a relação Do outro Comum do externo Por exemplo A frequência Que se levanta muito Para urinar A noite Pode indicar Um problema Anal crônico Não identificado ainda É muito comum Se diga isso Para medicina Que se chama Inversão De ritmo urinário Essa inversão Se dá Para a incapacidade Onírica Ou se dá Para uma repetição Onírica Que as vezes Sonha Repete as vezes Com vontade de urinar E aí Acorda Veja como Nesse ponto Não é todo absurdo Tem algo aí Com os órgãos internos Nos sonhos O pescidador Do sonho Scherner Defendeu Com particular Ênfase A tese Que os sonhos Derivam De estímulos Previnentes Dos nossos órgãos internos E ilustrou Com alguns Belos exemplos Assim Quando ele vê Um sonho Duas fileiras De belos rapazes De cabelos Loios E três delicadas Que Belicose Impostadas Uma da frente Da outra Partem para o ataque Se atracam Tornam Se desvencilhar Retornam Na postura anterior E depois voltam A se atacar A interpretação As fileiras De rapazes Como os dentes Fala por si mesma E ela parece Encontrar Plena comprovação Quando o após Do senhor O sonhador Extrai Da mandíbula Um dente Comprido Também Interpretação De corredores Comprimidos Estreitos E tortuosos Como um estímulo Proveniente Do intestino Parece Convinciente E confirma A formulação De Scherner Segundo a qual O sonho busca Acima de tudo Reprentar o órgão Emissor do estímulo Com objetos Semelhantes a ele Assim Temos de estar Prontos A admitir Que no sonho Estímulos internos Podem desempenhar O mesmo papel Que os externos Infelizmente A avaliação deles Está sujeita Às mesmas objeções Em grande parte Dos casos A interpretação Que aponta Para um estímulo corporal Permanece incerta Ou indemonstrável Nem todo o sonho Apenas certo número Deles Despeça a suspeita De que estímulos internos Providos dos órgãos Tiveram participação De seu surgimento Por fim O estímulo somático Interior Estímulo sensorial Exterior Revelam-se Ambos Em igual medida Incapazes De dizer Mais sobre o sonho Do que O que corresponde A reação direta Ao estímulo em si De onde vem O restante do sonho Pergonesse o mistério Atentemos pois Para uma peculiaridade Da vida anílica Que sobressai Do estudo Do efeito Provocado Por ter estímulos O sonho Não reproduz Não reproduz Simplesmente o estímulo Mas o elabora Remete a ele O inclui Em um contexto E o substitui Por outra coisa Esse é um aspecto Do sonho Do trabalho Do sonho Que há De nos interessar Porque talvez Nos aproximem Da essência dos sonhos Quando alguém Faz uma coisa Levada por um incentivo A obra realizada Não se esgota No incentivo Macbeth De Shakespeare Por exemplo É peça de ocasião Composta para Entronizar A colonização Do rei Que pela primeira vez Reuniu Os corões dos três reinos No caso O rei James Que era um rei De vocês De origem de vocês Mas esse Ensejo histórico Dá conta Do conteúdo do drama Explica Não sua grandeza Esse mistério Talvez Os estímulos externos E internos Que atuam Sua pessoa Domestida Também sejam Apenas incentivadores Do sonho De cuja A ciência No entanto Nada revela A outra característica Como sonhos Sua peculiaridade psíquica É por um lado De difícil apreensão E por outro Não oferece nenhum ponto De apoio Que possamos seguir Aqui o que vivemos no sonho Nós o fazemos Na maioria das vezes De forma visual Os estímulos Oferecem alguma explicação Para isso É na realidade O estímulo Que vivenciamos Por que Então O vivido Se apresenta Sob forma visual Se apenas Em raríssimos casos A estimulação dos olhos É que desencadeia O sonho Aqui eu faria Um senão a Freud Hoje a gente já sabe Que a estimulação dos olhos Desencadeia os sonhos A gente só sonha Em sonho REM E em sonho REM Os olhos estão em movimento Portanto é possível Que a gente Emule de fato Como diz assim O sonho Realização alucinatória Visual Desenho Ele estava mirando Em algo que ele não sabia O que era Mas acertou em cheio Talvez de fato Produz imagens Fisicamente Então os olhos se movem Durante momentos aníricos A Freud não sabia Diz naquele momento Mas a gente já sabe Quando era ciência Ou será possível Demonstrar Que quando sonhamos Com falas É porque Durante o sono Uma conversa Ou algum rúquido semelhante Que dentro dos nossos ouvidos Ouso descartar Decidamente Essa hipótese Se o que o sonho Tem em comum Não nos permite avançar O que o sonho Tem em comum Não nos permite avançar Talvez seja o caso De examinarmos Suas diferenças Isto é Um sonho por vez No caso a caso De modo geral Eles com frequência São insensatos Confusos e absurdos Exatamente sonhos sensatos Sobrios e razoáveis Examinemos Se os últimos Sensatos Podem nos dar Alguma informação Sobre os primeiros Vou relatar aos senhores O sonho sensato Mais recente Me contaram Sonho de um rapaz Fui passear Na carne Carne Ternestácia Uma roupa Provavelmente Onde encontrei O senhor X Com o caminho Durante algum tempo Depois Depois Fui a um Restaurante Dois senhor Brasil e senhor Sentaram-se Na minha mesa De início Aquilo me irritou E não quis nem olhar Para eles Em seguida Porém Olhei para aquelas pessoas E descobri Que eram muito simpáticas O rapaz Acrescita que Na noite anterior Havia estado De fato Na carne Ternestácia Seu caminho habitual E tinha encontrado Ali o senhor X A outra parte do sonho Não se constitui De remissície direta Guarda apenas Certa semelhança Com algo vivido No passado Outro sonho De características Sobres É o de uma mulher O marido perguntou A ela Não deviam nos mandar Afinar o piano E ela respondeu Não vale a pena Precisamos nos mandar Forrar os martelos Também Esse sonho É a reprodução Sem grandes modificações De uma conversa Que a mulher E o marido Haviam tido No dia anterior O que aprendemos Com esses sonhos Sobres Nada A não ser que neles Tenham repetições Do acontecimento do dia Uma alusão a eles Já seria alguma coisa Se pudéssemos Generalizar De fato Esse fato Para todos os sonhos Não é Porém Que acontece Uma vez Que também Ele só se aplica A uma minoria De casos Na medida Dos sonhos Não figura Alusão nenhuma Ao dia anterior E isso Tampouco Lança Alguma luz Nos sonhos Insensatos E absurdos Tudo o que sabemos É que deparamos Com nova tarefa Não queremos saber Apenas o que um sonho Diz Mas Quando ele o diz Claramente Com nossos exemplos Queremos saber Também O porquê E para que Esse elemento conhecido E recém-vinciado Se repete nele Creio que os senhores Tanto quanto eu Devem estar cansados De continuar com tentativas Com as que Entendemos Até o momento Vemos, pois Que dedicar Todo interesse A um problema Não basta Quando não se conhece Um caminho Que possa levar A solução Até agora Não encontramos Esse caminho A psicologia experimental Nada nos deu A não ser Algumas apreciáveis Informações Sobre o significado Dos estímulos Como incentivadores Dos sonhos Da filosofia Só nos cabe Mais uma vez Esperar a recriminação Arrogante Pelo pouco valor Intelectual De nosso objeto de pesquisa Como Freud diz Os filósofos Nossos inimigos Freud diz Uma coisa mais ou menos assim Na questão do Vettenscham Que é uma das últimas Novas conferências De produtores A filosofia É meio uma mãe judia Das ciências Ela ajudou as ciências A nascer Mas a única vez Que a ciência Se torna autônoma Mas o que a filosofia faz É repreender ciências Bravamente Porque as ciências Não podem avançar Judia É, a mãe judia Ela judia das ciências É, ela judia das ciências Mas é uma piada De mãe judia É uma piada muito americana De que a mãe judia É uma mãe repressora Ela é a filosofia É a mãe judia das ciências Ela vive de repreender ciências Ela é a própria Não é capaz de dar nada É E as ciências ocultas Não vão recorrer A história E a opinião ocular Nos dizem Que o sonho É pleno de significado E sentido E que ele olha Para o futuro O que é difícil De aceitar Mas certamente Impossível De provar Assim Nossos exercícios Iniciais Redundam Em completa Na graxidade Eu gostaria de pegar isso Assim O sonho aponta Para o futuro Ele olha Para o futuro O Eastford Bionck Foi um grande Analista da escola inglesa Bastante independente Não submeteu muito A Jones Inclusive foi contra A ideia de Jones De patentear O termo psicanálise Contra o centralismo Da IPA Eu mesmo tempo Desenvolveu Junto com o Ballet Tinha muitas coisas De técnicas grupais E tal O cara muito independente Quando Jung Rompou com o Freud Recebeu Jung Na Inglaterra Tinha interesse Em ouvir Da psicologia analítica Foi uma das muitas Analistas de Jung Que fazia isso Mas Bionck recebeu Por isso de Bionck É muito interessante E Bionck dizia uma coisa Ele dizia o seguinte O desejo É o tempo futuro Da memória Como a memória É o tempo passado Do desejo É muito interessante Porque ele dizia o seguinte Que o analista Ele já tinha Um conceito de abstinência Que o analista Deve Que o esquecimento De um analista Em relação A sessão anterior De um paciente É muito bom Porque o analista Deve escutar aquilo ali Sem desejo E sem memória Isto é abstinência Não é a sua relação Ao desejo Não é desejar nada Não analisando Não é só isso Mas também não lembrar nada Ah aquela sessão Que ele disse e tal coisa Não me lembro Repita Por favor repita Não me lembro Mesmo que se lembre Não se lembre Faça o favor De não se lembrar Meio como Lacan diz A tarefa do psicanalista É não compreender Um esforço De não compreender Não compreender Não compreendi o que você disse Fale mais Não compreendi o que você disse Fale mais É um esforço De não compreensão Que faz avançar Por conta disso Porque essa formação de Bion Acho que é muito precisa Para isso daí O tempo futuro A memória é o desejo E como o sonho Aponta para o desejo Ele aponta para o futuro Obviamente O desejo É aquilo que não se realizou ainda O desejo tem sempre Algo de futuro O que inclusive Bota abaixo Essa história assim Ah O psicanalista Ela fica lidando com o passado O psicanalista E a psicanalista E a psicanalista Lida com o desejo O desejo é do futuro Sempre Sempre aponta para o futuro Ele tem algo No passado Ele vem do passado Obviamente Da intensidade infantil Ele é recalcado Nesse sentido Ele está no passado Mas o que faz a psicanalista Tira do recalque E devolve o desejo O sujeito O desejo deixa ser algo Do passado E que o guia Como um destino E passeia-o Para o futuro Na qual ele faz Volta do futuro É uma bobagem A psicanalista O passado Sobretudo com o futuro Nesse sentido E com o presente Experiência transferencial A experiência presente Ela presentifica Uma relação anterior Assim nossos esforços iniciais Redundam em Plata Na flexidade Inesperadamente Uma indicação Chega De um lado Para o qual Até agora Não havíamos olhado O do uso Da língua Olha aí Amanda Mais uma vez Com o Com o Deslacan Que o inconsciente Estruturado com a linguagem É algo que Freud Descobriu E eu lembro Não é uma formulação minha Lacan dizia isso O tempo todo Ou do uso da língua Que nada tem de casual Pois é O precipitado De velhos conhecimentos Ó Velhos conhecimentos Do saber inconsciente Embora não possa ser explorado Sem cautela De fato A língua alemã Conhece algo Que chama de Tadtraumen Sonho durante o dia Sonho diurnos São fantasias Produto da fantasia Fenômeno bastante generalizado Que se pode observar Quer dizer isso Espera aí Observar tanto Em pessoas saudáveis Queimãs Legenda por causa Vitor Vitor Sônia Em pessoas Em pessoas Vitor 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 Obrigado.